E estamos quase às 9 horas da manhã com o programa de Genta Nossa a chegar ao fim, mas antes disso quero lembrar a todos os românticos que estão a ver o programa de Genta Nossa, que ainda não confirmaram para irem jantar no dia de São Valentim, dia 14 de Fevereiro, já na próxima terça-feira, não esta terça-feira, terça-feira há 8 dias, aqui no Radisson Admiral Hotel, com jantar muito bem preparado, música romântica também. Só espero que nos faça companhia para esta noite de adultos, adultos. Vamos lá ter um bom tempo e uma boa refeição e quem é que sabe fazer novas amizades ou ver pessoas que já não tinham visto também há muito tempo. Agradeço a todos pela sua companhia neste sábado de manhã, um particular agradecimento ao Sr. Lama Tenselva, agradeço também a todos os nossos patrocinadores e se tem um negócio, se quer fazer publicidade no melhor programa de televisão com a maior audiência aqui no Canadá, entre em contato connosco porque temos não só os melhores preços, mas também garantida a melhor audiência de todos os programas de televisão e por isso temos também o melhor valor para a sua dólar que vai investir para promover o seu negócio ou o seu serviço. Entre em contato connosco. Quero deixar a todos um beijinho, um bom fim de semana e um bem-vindos ao Canadá novamente para as pessoas que estão a regressar do Festival de Inverno hoje. Alguns só regressam amanhã. Um beijinho a todos mais uma vez. Obrigada pela sua companhia e até para a semana. Um beijinho a todos. Celebrating 50 years of multicultural broadcasting. Obrigado.